O Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira quer estabelecer uma parceria com a Universidade de Carnegie Mellon na área da saúde e bem-estar. O objetivo é desenvolver um projeto conjunto para reduzir o número de entradas de doentes no hospital. O envelhecimento da população, sobretudo na Europa, é um desafio. A tecnologia que já existe pode ajudar os sistemas de saúde a reduzirem o número de doentes que recorrem aos hospitais para serem tratados. Existem neste momento no mercado diversos sensores. O smartwatch, por exemplo, é um exemplo deste tipo de tecnologia que pode ser utilizado. Hoje em dia, um smartwatch é muito mais do que um relógio para ver as horas, como nós sabemos. Num smartwatch podem estar integrados sensores de movimento, sensores de frequência cardíaca, sensores de temperatura. Portanto, uma panóplia de informação muito importante que, recolhida e armazenada, nos poderá dar uma informação muito pertinente sobre o perfil de uma determinada pessoa. Uma equipa do Instituto de Tecnologias Interativas da Madeira fez uma visita à Universidade de Carnegie Mellon para, em conjunto, desenvolverem o projeto. Aquilo que nós pretendemos neste momento é desenvolver um projeto de investigação, em parceria com a Carnegie Mellon, no sentido de tentar focar na área do envelhecimento, tentar encontrar sensores importantes que captem informação pertinente sobre a problemática do envelhecimento e que nos permitem, no futuro, desenvolver sistemas de alertas, no fundo, sobre o risco de saúde que algumas pessoas possam estar a experienciar. Na região, há cerca de 800 doentes internados no hospital. São as chamadas altas problemáticas. Sofrem de problemas de cardiologia, respiratórios e têm reduzido a mobilidade. Caso fossem motorizados, não dependiam dos cuidados de saúde do hospital para viver.